Hoje lembro o olhar que eu olhei e que se foi E um sonho que se foi e que o tempo me roubou Lembro do sorriso tão aberto para mim Lembro em seu rosto uma lágrima colar Chegou então o momento em que devo confessar Eu tinha um coração de madeira, mas você conseguiu fazer-me segurar Eu tinha um coração de madeira, mas você conseguiu fazer-me segurar Uma linda história nós fizemos com calor Toda de ternura, de carinho e muito amor Mas existiu alguém que quis louvar você de mim E eu senti saudável do seu peito E meu olhar chegou então o momento em que devo confessar Eu tinha um coração de madeira, mas você conseguiu fazer-me segurar Eu tinha um coração de madeira, mas você conseguiu fazer-me segurar Hoje lembro o olhar que eu olhei e que se foi E um sonho que se foi e que o tempo me roubou Lembro do sorriso tão aberto para mim Lembro em seu rosto uma lágrima colar Chegou então o momento em que devo confessar Eu tinha um coração de madeira, mas você conseguiu fazer-me segurar Eu tinha um coração de madeira, mas você conseguiu fazer-me segurar Eu tinha um coração de madeira, mas você conseguiu fazer-me segurar Eu tinha um coração de madeira, mas você conseguiu fazer-me segurar Eu tinha um coração de madeira, mas você conseguiu fazer-me segurar Eu tinha um coração de madeira, mas você conseguiu fazer-me segurar Eu tinha um coração de madeira, mas você conseguiu fazer-me segurar Eu tinha um coração de madeira, mas você conseguiu fazer-me segurar Eu tinha um coração de madeira, mas você conseguiu fazer-me segurar O que é isso?